Bem pessoal, estamos aqui no Ferro Moldrino de Campinas, hoje dia 23 de setembro de 2017. Vou mostrar para vocês aqui. Depois eu vou filmar um trem andando, a realidade vai ser show em movimento. Esse barulho que ele está fazendo é igual que fica parado de verdade, né? É, é a liberação de ar comprimido do tanque do. Tem uma que ele faz que barulho que assusta. Não é isso não. Hum, 2013. Olha, esse aqui já é um trem aposentado, né? Já está bem encostado. Como tem lá, tinha um lá em Jaguariúna. Só que sabe o que eu acho interessante esse Jaguariúna? Tem lá. Eles fizeram uma linha assim, interligando. Só que engraçado que até hoje o trem nunca saiu de lá ainda. E aquela magra não sai, né? Ela é só a reformação. Sim, essa aqui fez até a ligação do trilho lá. Sim, mas acho que foi para colocar ela lá, entendeu? Ah, mas eu acho que é bom que deixa assim o trilho, por quê? Naquela esperança, assim, ah, um dia você pode fazer manutenção e o trem pode sair de lá e voltar a andar. Mas aquele não sai, não. Não sai? Agora eu estou falando, você tem que falar com uns caras da PPS. Você deve conhecer lá também o Tafan com o Edson, lá que estão reformando ainda a Litorina. Olha lá. Aqui uns táxis, olha, do Rio. Um Passat, um Golf, uma van. Não, é aquelas van da DHL. Olha, um Fusca. Nossa, esse é um Fusca. Parece aquele do filme lá, da Disney, do Hebe lá. Aí, um Passat. Aí, um Passat. Ah, um Pão de ônibus. Olha o Pão de ônibus ali. Gostou de bola na maquete. Olha isso aqui. Loja de moto. Olha que da hora. Olha o que das construções norte-americanas. Que netas são? São. Onde as casas não tem muro, elas são mais abertas. As lojas, os tipos. Olha o Burger King. O caso desse da estação, se quiser lanchar aqui, olha. Rapidinho. Rapidinho. Tá em frente. Olha. 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 Parece que é uma estação da luz, está daqui. Pela arquitetura. Estadão europeia, né? É. É uma arquitetura inglesa. É igual tem aqui a estação cultura de Campino. Aqui é da hora. Esse monumento é daqui da Mogiana, aqui na frente, na estação. Nossa. E vai paraってる. Não. E agora? Não. A tração ultra3. E agora? Obrigado.